Hoje eu estou trazendo um assunto que muita gente desconhece, mas que é super importante para quem trabalha com papel, que é o sentido da fibra do papel. Esse sentido da fibra, ele se dá porque na hora que o papel está sendo fabricado, a máquina de papel tem uma esteira que corre continuamente. E mesmo que essa esteira tenha também um movimento lateral para que o papel se forme, o sentido que a esteira corre acaba criando uma predominância no sentido das fibras. Então as fibras, elas ficam mais alinhadas, nisso que a gente vai chamar aqui de sentido da fibra. E esse sentido, ele faz com que a fibra crie ou não uma resistência, principalmente quando a gente fala em dobrar o papel. Essa resistência tem umas outras implicações também, essa tendência de crescimento ou não do papel, como registro na impressão offset, mas a gente vai falar mais agora da questão da dobra. Eu peguei aqui papel 180 gramas, que é uma gramatura boa para a gente ver isso, porque ela não é nem grossa demais para o papel ficar muito reto na hora que a gente vai mostrar, nem mole demais para cair demais. Então fica bem legal da gente ver. Ele está cortado num quadrado, peguei um papel perolado para ficar mais fácil da gente usar o brilho a nosso favor na hora de ver a dobra de perto. E quando a gente pega o papel nesse quadradinho, eu vou segurar numa ponta e vou mostrar para vocês como é fácil da gente identificar. Vocês veem que o papel, ele sendo segurado por essa pontinha, ele cria uma quedinha. Quando eu vou segurar no outro lado, vocês veem que ele cai menos? Ele chega até a ficar assim na minha mão, de tanto que ele resiste. Se eu colocar aqui e colocar aqui, vocês percebem que aqui ele cai mais. O que significa? Que a fibra está neste sentido. Eu vou fazer aqui uma marcação, para que a gente depois possa fazer uma experiência. Então aqui ele está marcado no sentido paralelo à fibra, tá? Então agora eu vou mostrar de pertinho para vocês como que isso impacta na hora da dobra. Aqui, quando a gente faz uma dobra, eu vou dobrar bem de levinho, só para a gente sentir e ver qual a resistência que tem. A gente percebe que no sentido da fibra, a resistência é mínima e a gente marcando, ela cria um vinco perfeito. E quando eu fizer o sentido inverso à fibra, ó, já é difícil ir posicionando o papel, da maneira que eu fiz do outro lado, né? Eu vou passar a mão bem de levinho, ó, a gente percebe que já ficam várias marcas, porque a fibra está resistindo. Então, eu vou marcar, ele vai ficar, ele pode até ficar bem certinho, mas a tendência que vai acontecer, quando eu juntar os dois, é que o que está no sentido paralelo à fibra, ele fica melhor acomodado, e o que fica no sentido inverso à fibra, no sentido perpendicular à fibra, ele fica sempre com a tendência de abrir. E isso vai valer para convite, para livros, sempre essa tendência, você não consegue tirá-la completamente, além do que não fica com a dobra tão bonita. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido que isso é importante, porque na hora que eu vou fazer, por exemplo, um convite, esse convite vai ficar abrindo, se eu fizer no sentido errado, ou errado, não é errado, tá? Mas ele não é o ideal, porque às vezes, pela questão do aproveitamento do papel, a gente não tem muito como fazer essa opção. Mas até falando em gramaturas baixas, se eu fizer um livro, por exemplo, inteiro no sentido inverso da fibra, ele vai ficar com a tendência de abrir, mesmo quando a gente fala em gramatura baixa. Lembrando que, acima de 150, 180 gramas, sempre é conveniente vincar o papel antes de dobrar. Para quem trabalha com artesanato, ou trabalha em casa, existe até uma vincadeira manual agora. O Paulo da Selu Artesanal tem uma vincadeira manual que é bem interessante. Bom, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, manda um direct aqui no portal.